Talvez me tenham concebido ao meio-dia. Ao meio-dia, talvez eu tenha nascido. Portanto, gosto, desde muito cedo, do sol que lança rútil os raios. Mas desde que eu vi os teus olhos, tenho ficado indiferente ao sol radioso. Por que eu amaria tão só a ele, quando dois sóis em teus olhos brilham?